Quando o governo de Hebron começou a dar-se os primeiros passos, ocorreu uma série de eventos que testaram a sabedoria de Davi em guiar o povo em direção a um futuro melhor. Cada passo, após a unção pública, deveria ser feito com precaução, pois Abner e Joab, militares experientes em guerras e política, iam querer se impor para conseguir seus objetivos pessoais. Por isso, Deus cuidou do governo de Davi para ser uma bênção para as nações, para todas as pessoas. Abner procurou unir Israel sob o comando de Davi, impondo-se perante Esbozete, dormindo com a concubina de Saul para rebaixar a autoridade dele e poder executar seus planos sem obstáculos. Ele queria ter uma posição importante no governo de Davi porque sabia sobre a profecia e a unção divina do rei. Sua estratégia foi apoiada por Esbozete quando ambos trouxeram Mikau, esposa de Davi, como parte da aliança. Além disso, Abner tinha falado com os de Benjamim, tribo de Saul, para se acalmar e apoiar a aliança. Embora Abner tenha conseguido fazer uma aliança em paz com Davi, Joab o matou usando truques, fazendo-o voltar ao poço de Sira para conversar com ele, em particular, e tirar sua vida, juntamente com Abizai, e assim ter sua vingança pela morte de Azael. Isso aconteceu pelas costas do rei, porque esta ação não estava de acordo com as regras de um bom governo, mas ele queria uma vingança rápida e trazer desonra ao governo de Davi perante as nações de Israel. Perante as nações e também perante Israel. O rei limpa suas mãos diante deste sangue, pois ele nada teve a ver com isso. Mostrou sua inocência, tanto no seu luto como nas palavras de despedida, nas quais expôs os fatos corretamente, de forma poética e em lamentação. Para que soubessem a verdade e o povo pudesse entender que ele era justo no que fazia. Isso agradou ao povo, isto é, eles acharam justo, limpo de atribuição de acusações quando analisaram as ações do rei e sua confissão de inocência. A lamentação descreve a maldade do assassinato, mostrando que Abner foi morto pelas mãos de homens maus. E a lenda lamentação foi o jejum de luto que convenceu o povo da inocência de Davi. Ele não pôde castigar Joab e Abizai porque eram homens poderosos, mas repreendeu publicamente este fato repugnante ao incluir Deus na maldição dada a estes homens. Assim que começamos a caminhar em santidade, o inimigo coloca obstáculos maiores para cairmos, mas Cristo nos ensina a ter paciência e domínio próprio. Confiemos nele e veremos a nossa libertação do mal. Tenha um ótimo dia. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe você.